Eu não trabalho para o Mestre Ogro. A Vingança de Zenacor Oh, bem, sei como isso seria difícil, considerando o que aconteceu entre você e o Mestre Ogro há três mil anos. Do que está falando? Conte-me agora! Ele esqueceu. O que você sabe? O que eles estão fazendo aqui? Péssima hora, Rangers! Zenacor, viemos buscar os nossos hordes animais. Entregue-os agora! Eles me pertencem agora. Os hordes animais das trevas, apareçam! Sordes animais das trevas, unam-se! Os hordes animais, vençam! Os hordes animais, unam-se! Passaram o alma, apareça! Rangers, observem os meus novos hordes animais das trevas. Zordes animais das trevas, unam-se! O Zor de Girafa fez ele se virar contra nós. Não é possível! Não pode ser! Não! Não se preocupe. Vamos recuperar. E a minha mais nova aquisição, o Zor de Girafa.